Olha, meus amigos colossais, não foi o resultado que todo o torcedor do Vitória esperava. Na verdade, que todo o torcedor queria, porque o empate não nos tirou da zona de rebaixamento. Mas devido a tudo que aconteceu na partida, com certeza é um resultado para se comemorar. Porque, meus amigos, existiu dois times do Vitória nesse jogo. O Vitória do primeiro tempo e o Vitória do segundo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like. Faça parte da nossa família escrevendo no canal se não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, vamos para o vídeo. Bom, Colossais, a verdade tem que ser dita. O Vitória do primeiro tempo foi um time apático. Um time que... Na minha live pré-jogo eu até falei que o Vitória teria que segurar os 15 minutos iniciais do Atlético Mineiro. O ímpeto do time, do Galo, que viria impulsionado por sua torcida. Fizeram a promoção justamente para lotar o estádio. O time está empolgado, está na semifinal da Taça Libertadores e também da Copa do Brasil. Então, meus amigos, mesmo jogando com um time considerado misto, era um time perigoso. Olha a dupla de ataque dos caras. Eduardo Vargas e Davidson. Então, é um time perigoso. E logo aos 15 minutos, não. Aos 8 minutos, 8 para 9 minutos ali, o Vitória tomou um gol ali. Cara, não pode dar um vacilo desse. Um time que quer permanecer na Serie A não pode vacilar daquele jeito. O Vitória tomou o gol daquele jeito, velho. Me deixou muito chateado. E o que mais me deixou chateado foi que a postura do time não mudou depois desse gol. Porque, geralmente, o Vitória também está precisando do resultado aí. Eu acho que o interesse do Vitória era até maior do que o próprio Atlético Mineiro. E o time marcando da mesma forma, com linhas praticamente baixas, ali, alejando, marcando ali na linha do meio campo, o adversário, sem pressão na saída de bola do adversário. E estava faltando isso porque o Galo estava com liberdade, tocando a bola no campo de defesa. E aí, meu filho, o tempo passava e não tinha como resolver essa situação. Mas, meu amigo, quando chegou no segundo tempo, mesmo o Vitória levando o segundo gol, que aí já foi coisa de deixar a gente mais chateado ainda, porque levou o segundo gol no final do primeiro tempo, não pulando aqui as coisas, mas no segundo tempo, cara, as coisas mudaram. Porque Carpini me surpreendeu, e digo positivamente, porque eu saí chateado no primeiro tempo do intervalo, porque o time continuou com a mesma postura, não estava marcando a saída de bola do time do Galo, porque é uma zaga que ainda não estava entrosada. Lianco chegou recentemente no time. Esse Fuchs não é o titular. Então, era uma zaga ali considerada que não tinha aquele entrosamento ainda ideal. Mas os caras estavam tocando com liberdade porque não tinha pressão na saída de bola. No segundo tempo, Carpini fez uma alteração, tirando o Carlos Eduardo um ponta, e botando ali mais um homem fazendo uma dobradinha nas laterais. Botando um homem que joga ali na ponta, fazendo uma dobradinha. Aumentou a marcação do time, botou os caras para marcar lá a saída de bola do Atlético Mineiro, que teve muita dificuldade em sair, porque estava faltando isso para o Vitória. E aí marcou a saída de bola, o time do Atlético se embananou, e deu certo, cara. Eu até fiquei chateado quando ele tirou o Gustavo Mosquito para pôr Janderson, mas Janderson, dentro das suas limitações técnicas, jogou bem também. Então, esse empate aí, cara, depois eu vou fazer um vídeo com análise mais fria e calculista dos lances, mas hoje é só para falar por cima do que eu achei da partida. Eu achei que teve o Vitória no primeiro tempo e o Vitória no segundo tempo, e eu gostei desse resultado. Apesar de que eu sei que muita gente vai ficar chateado com tudo que rolou, é normal, mas o empate não foi de todos os resultados piores. Até porque esse empate aí vai fazer com que o Vitória eleve a sua moral para os próximos jogos, que são também muito importantes, porque são confrontos diretos, onde o Vitória vai enfrentar o Bragantino e logo em seguida a Fluminense, dois times que, assim como o Vitória, está brigando para não cair, está brigando para se livrar dessa zona maldita aí do rebaixamento. Então, essa foi uma análise por cima do que eu achei. A partida eu gostei muito. Inteligente, foi inteligente, Carpini, uma sacada de mestre. Eu só achei que ele demorou muito para fazer isso. Se ele fizesse essas alterações sem precisar mudar o time, mas sim mudasse a formatação do jogo, fazendo com que o Vitória marcasse a pressão, a saída de bola do adversário, mas eu não sei se, com esses jogadores que ele tem como titular, teria essa capacidade. Para que o Vitória avançasse, ele teve que fazer uma dobradinha nas laterais. Então, foi importante isso. Ele botou Edu ali, jogando de falso lateral direito, também como uma espécie de terceiro zagueiro. avançou Cáceres, e Cáceres, consequentemente, jogando com aquele beirada daquele lado, fez com que o Vitória marcasse pressão à saída de bola do adversário, e isso deu muito certo. Parabéns para Carpini, que foi inteligente e fez uma sacada de mestre. Mesmo que no segundo tempo, o Vitória vacilou, porque poderia sair com resultado melhor. Mateuzinho perdeu aquele gol no final, o Vitória não soube aproveitar a posse de bola, porque estava com um jogador a mais. Isso é muito valioso no futebol de hoje em dia. Então, eu acho que desperdiçou essas oportunidades. Mas eu não vou aqui reclamar, cara. Porque o empate, o importante foi que o Vitória pontuou. E vai com moral para os próximos jogos, que precisa vencer, fazer seis pontos nos dois próximos jogos aqui no Barradão. Isso foi o que eu achei, mas a minha opinião vale apenas centavos. A sua opinião aqui vale euro, vale dólar. Eu quero saber o que é que você achou. Expresse o seu sentimento aqui. Por que este vídeo está acabando imagens? Mas ele vai continuar aqui, o debate sadio, no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, colossais. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui. E até a próxima. Valeu. Um grande abraço. E até logo. Pega o menino, rapaz. Que golaço, meu amigo. Golaço de Almanac. Olha só, velho. Rapaz, no campo de defesa, os trancos em barranho, pedalou, passou, deu a caneta, cortou um segundo, bateu aqui. Golaço de Alejandro, meu amigo. Que golaço. Mais um gol, Puskas. Mais um gol, Puskas.